Fala meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando aqui nesse dia muito abençoado, muito feliz com uma informação maravilhosa para aposentados e para pensionistas. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live muito importante, muito interessante para você que é beneficiário, para você que é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social. A gente chega para falar hoje das novidades e da última movimentação no projeto mais aguardado pelos aposentados em 2022, que é claro o projeto do 14º salário, o projeto de lei 4367 de 2020 para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Porque acaba de sair direto de Brasília as últimas informações sobre o pagamento do 14º salário em 2022. É isso mesmo, pessoal. O que eu falei para vocês era de que a gente tinha expectativa, tinha esperança e poderia mesmo ser pago, aprovado o 14º salário em 2022. E a gente acaba de receber agora de Brasília. A nossa equipe conseguiu essa informação direto de Brasília para você que está nos acompanhando, para você que é inscrito e acompanha o nosso canal, que vai ficar por dentro agora dos últimos acontecimentos. E essa novidade surpresa aí na mudança na tramitação do projeto do 14º salário, que literalmente mudou tudo, mudou o rumo do projeto agora em 2022, para você que é aposentado, para você que é pensionista. Hoje, finalmente, nós vamos acompanhar realmente aqui as últimas notícias do pagamento do 14º, se vai ser liberado em 2022 as principais informações da aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas. Vamos acompanhar aqui também a mudança na tramitação do projeto, o que aconteceu lá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que essa seria a última comissão antes do projeto ir para o Senado Federal e depois para a sanção presidencial do presidente Bolsonaro. Então, o que aconteceu agora na mudança na tramitação do projeto? E, claro, vamos acompanhar, finalmente, o 14º salário do INSS será liberado em 2022, confirmado? É isso que nós vamos acompanhar agora na live de hoje, sem mais perda de tempo para você que é aposentado ou pensionista, que já vem aguardando informações desse 14º salário desde o ano de 2020. Então, a gente não precisa mais enrolar. Todos vocês conhecem o projeto, sabem do que se trata o 14º salário, sabem que é, com certeza, o projeto mais importante, o projeto mais aguardado e, por isso, nós vamos começar agora já com as informações, tá certo? Mas, antes disso, só quero mandar um abraço para o pessoal que está comentando, que está participando aqui na nossa live. Obrigado para a Teca Silva, para a Adinola Oliveira, Aparecida Ferreira, Janê de Ribeiro, Evanir Moreira, também ligado, Adinola Oliveira, Ana Lúcia, Isabel Cristina, Aparecida Martins, Célia Capela, Lúcia André, Maria Judite, muitas mulheres aqui ligadas. Obrigado, um abraço para vocês, mulheres. Um abraço para vocês, homens, também, que acompanham o nosso canal, meus amigos, minhas amigas. Sem mais delongas, agora sim, nós vamos conferir as principais informações do pagamento do 14º salário. Muitos beneficiários se questionam se o pagamento vai ser ainda em 2022. O projeto de lei, talvez, não, com certeza, é o mais esperado aí pelos aposentados e pelos pensionistas do INSS. Quem é que vai estar recebendo o projeto do 14º salário, meus amigos? O 14º é um projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos que visa o pagamento do abono extra para quem é aposentado, para quem recebe pensão por morte, para quem recebe auxílio-acidente, auxílio-reclusão e auxílio-doença, tá bom? Então, visto isso, então, vamos conferir agora as principais informações e a última movimentação do projeto no Congresso. Põe na tela. Foi aprovado o 14º salário para os aposentados e pensionistas. O 14º salário segue em tramitação na Câmara dos Deputados, mas calma lá, pessoal, que já vou passar novidade para vocês, tá? Ainda não passou por todas as comissões responsáveis pela análise. A princípio, o abono extra não será pago no ano de 2022, pois ainda faltam algumas etapas de votação e por conta das eleições em que não se pode movimentar os projetos. Mas é aí que acontece a surpresa, né? Um requerimento encaminhado deverá atrasar ainda mais a votação do 14º salário, porque incluiu mais comissões para analisar o projeto, tá? Essas comissões por onde o projeto já passou e teve aprovação foram as comissões de Seguridade, Social e Família, a Comissão de Finanças e Tributação também. Nessa última que eu falei, ficou definido, então, que o valor será de um salário mínimo até dois salários mínimos, ou seja, mesmo que o beneficiário receba mais do que isso, fica limitado a esse valor. A fonte de recurso, né, que seria do quê? Da onde tirar dinheiro para pagar o 14º salário? Ela será de taxação do lucro das grandes empresas, como as companhias de energia, combustível e bancos, que estão dando muito e muito lucro em 2022, tá bom? Isso conforme foi definido, então, na Comissão de Finanças e Tributação. Bota na tela aí, editor. Mudança na tramitação do projeto. O que mudou? O que aconteceu? Como já falado, o projeto passou por aprovação na Comissão de Seguridade, Social e Família e Comissão de Finanças e Tributação. Após isso, foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa seria a última comissão antes do projeto ir para o Senado Federal e para a Presidência da República, né? Para o presidente Bolsonaro poder sancionar o projeto, ele tem que passar pelas comissões da Câmara e pelo Senado Federal. Mas o que aconteceu, minha gente? O deputado federal, Tiago Mitrô, encaminhou um requerimento solicitando a inclusão de mais duas comissões para analisar e votar o projeto. O requerimento foi aprovado pelo deputado Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados. Essas duas comissões extras que o requerimento incluiu são a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, tanto o deputado Tiago quanto o Arthur Lira, o presidente da Câmara, já declararam ser contra o pagamento do 14º salário. E a inclusão de mais duas comissões para analisar o projeto, nada mais é do que a tentativa de atrasar ainda mais o pagamento desse abono extra para os aposentados e para os pensionistas. Mas olha só, põe na tela, o 14º salário do INSS será liberado em 2022? Nessa matéria diz o seguinte, por conta dessas mudanças ocorridas na tramitação do projeto, é muito improvável que o pagamento do 14º aconteça ainda esse ano. Além do mais, por ser período eleitoral, não pode ocorrer a movimentação dos projetos no momento. Outro medo que acaba cercando os beneficiários é que o presidente Bolsonaro declarou ser contra o pagamento do abono extra, tá? O motivo é a fonte de recursos para o pagamento do 14º. De acordo com ele, não é uma tarefa fácil de realizar a taxação das grandes empresas. Mas como a gente sabe, na verdade, o presidente do país é o que menos manda aí nos projetos, né? Quem decide o que vai ser aprovado e o que não vai ser aprovado são os deputados, são os parlamentares. O presidente dá o voto dele final aí, mas que pode ser até mesmo revertido depois pelo pessoal que trabalha no Senado Federal e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, o que a gente recebeu de informação, minha gente? As últimas notícias, literalmente, é de que o projeto do 14º salário, sim, vai ter atraso por conta de ser encaminhado para mais duas comissões. Mas pode, sim, ser aprovado em 2022. Basta os deputados, basta os parlamentares lutarem pelo projeto e quererem votar, quererem colocar esse projeto na pauta. Por isso que é muito importante você cobrar o seu deputado, cobrar o parlamentar que você votou para colocar no poder, para que ele lute pelos seus direitos, para que ele lute pelo seu projeto do 14º salário, que é importante e que pode, sim, ser aprovado em 2022. Basta eles quererem, basta eles fazerem rápido, ligeiro, para colocar o 14º na pauta e votar os projetos, tá bom? Então, vamos cobrar. A gente faz aqui a nossa parte, trazendo as informações. Vocês precisam fazer a parte de vocês, que é levar, então, essa cobrança até os deputados para que eles possam fazer o mais rápido possível, tá beleza? Comenta aqui qual é a sua opinião a respeito do 14º salário, se você apoia o projeto, se você está esperando o 14º, ou se você já desistiu do pagamento do 14º salário, comenta aqui o que você acha desse projeto, que é, sem dúvidas, o mais importante, o mais comentado. Então, eu quero saber aqui embaixo a sua opinião, se você gosta, se você não gosta, se você apoia, se você já desistiu, deixa aqui embaixo o que você acha do 14º salário, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço a todos e nos encontramos, então, na próxima live. Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.